Eu sei que já me amava, bem antes de eu nascer E sempre me inclinava pra eu adormecer Você é o presente que Deus me deu Nasci de seu presente meu Você me inclinava, até o nosso que for E sempre me inclinava por todo o seu amor Você é o presente que Deus me deu Nasci de seu presente meu Você que é tão feliz, eu me amo como assim E toda a sua vida vai se lembrar de mim Você é o presente que Deus me deu Nasci de seu presente meu 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 Nasci de seu presente meu